Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Bora lá então pessoal, mais uma parte Resident Evil 7, estamos aqui com a Mia que a gente decidiu não curar, não me odeia hein tá, mas ela cortou minha mão com uma serra elétrica, eu não esqueci isso e é por causa dela que eu vou parar nessa maldita casa, então vai se fuder Mia. Vamos cair aqui, a gente está jogando com ela tá, só avisando vocês, objetivo, investigue a área, a Mia está inventada, tem ela, tem uma, garrafa estranha, uma garrafa estranha encontrada no seu bolso após acordar na propriedade dos Baker, provavelmente é importante, E001, pode ser um código, pode ser um remédio, pode ser, ah enfim não sei, que porra é essa? O que é isso? O que? O que? Ela tá me imaginando né? Agora sim, agora é um Resident Evil, mutação, não sei o que e tal, eu tô gostando, embora é praticamente uma copa do Uruboros e misturado com o Salazar, mas enfim, eu gostei, achei bem bacana a boss fight. A terceira né, com o Jack, é o tempo do carro, a da serra elétrica, essa é a terceira boss fight com o Jack, resumindo, ele superou o Simon do Resident Evil 6, quero, não quero saber se falar aqui não, é superou e pronto, tá, é tomando com. Tá chovendo, isso aqui parece muito aquela do Resident Evil 5 que fica chovendo no Uruboros. Não dá pra abrir as portas, ai, que caralho sou, cara jogar com o fone é tipo muito, mas dá muito mais medo, porque eu tô escutando tudo, todos os passos dela perfeitamente, ô dificuldade viu, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tem nada, tá pessoal, então, vou só subindo de boa. Ai, porque, porque, ai meu Deus. vamos abrir aqui, ah, lembrando que a gente não lidou com o irmão ainda, tá, então tem a Evelyn que a gente, aqui ó, finalmente, nada é, tem a Evelyn e tem o irmão, que eu não sei o nome dele, não é, o psicopata lá, aqui, alguma coisa, vou pegar, um quadro, um quadro o que que teria um quadro, abre, tá trancada, hum, válvula, aqui ó, trancado também, tudo trancado, aqui tá trancado também, hum, ah, que caralho, sou que caralho, sou que caralho, sou que caralho, sou ok então a Evelyn tá mostrando pra mim o que que aconteceu no passado ou a Mia pode ser algum ser sobrenatural, sei lá, Resident Evil tem muito disso, né, de um ser especial ao mesmo tempo pode ser só a Evelyn mesmo, eu chuto sem a Evelyn, mas tudo bem cair aqui o negócio do começo do jogo, né, paradinho louco o jogo salvou aqui dá uma porta, tá fechada então é pra cá mesmo mais um porta aberta, tá aberta um livro registro de exploração pra quem quiser ler dá uma palavra que bosta que bosta ele devia tá se escondendo de alguma coisa she's not my shield ela não é a minha filha cara, parabéns parabéns pra Capcom, viu sem ser, eu ainda não falei isso não mas parabéns pra Capcom ela conseguiu realmente mostrando que quando ela quer fazer um jogo de terror ela consegue vamos lá, tô preparado vai lá só porque eu tava preparado fazer o que? não 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 posso she's inside me she's inside everyone ela está dentro de mim ela está dentro de todos tá falando da Evelyn? que isso, hein, Evelyn? que isso, hein a malícia eu sei que vocês pensaram na malícia a malícia nossa, destruiu tudo um quadro, né navio tanque Annabelle lindo nome um navio com o nome desse claro que não ia dar merda claro falo nada ai meu Deus esse é a Evelyn? você é a minha? você é a Evelyn? ah, é a Evelyn não falei? que você? ela desentregou o cara transformou ele nesse bosta preto será que o porra é essa? bom eu acho que eu sou a única pessoa que eu consigo se assustar com a mesma coisa porque eu acho que é a quarta vez que aparece o fantasma e eu tô me assustando mas tudo bem vamos abrir aqui uma escada, né? uma escada? uma escada ih, não tô gostando eu gosto de subir com a escada olhando pra cima porque se dá merda eu tomo no cu mas vocês tomam no cu junto comigo só a minha boa ah, meu Deus do céu quase que eu assusto de novo ok, vamos cair aqui beleza subi aqui realmente eu não tô vendo o item então eu disse o que? quem é você, filho? ih ficou deixou deixou nervosa a criança aqui não, pera tá aberto aqui aqui tá aberto eu não acredito nisso eu não acredito nisso abre, abre, abre fecha, fecha, fecha fecha carai isso ok nup fui do químico munição de metralhadora munição de metralhadora eu li munição de metralhadora cadê a pôr da metralhadora cadê que? pera, pera vem, vem vem pela direita vem pro aqui ó vem, vem, vem 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 bonitão vem pro pai isso muito bom viu tá igual a você o nível e só isso mesmo porta fecha, fecha, fecha fecha ali, um carinho que difícil nossa, muito importa fecha, fecha, fecha isso aqui me agradou assim eu tô muito feliz né uma nota aqui querida Janet é pessoal pra quem quiser ler você sabe já sabe Din Janet Din nome de dupla certamente qual dupla eu não sei guia de cruzeiro do rio amazonas a beleza no lago negro vou abrir rápido porque pode ter bicho aqui eu não consigo quebrar os cachorros os cachorros tá mais um diário pra quem quiser ler aí Giovanni Infinity psicoestimulante cachote não dá pra quebrar a minha não tem faca né então bem rapidinho ah só isso que atrasa beleza aqui abriu sozinha correto aí aí sim aí o pai gosta fazer alguma coisa noop só vai o game então vamos lá beleza só o game fecha a gaveta procure por item estamos no primeiro andar né é eu acho que o jogo não acabou não eu a não sei que eu dei mole e pode ser que eu tenha dado mole e perdi a magma né realmente não sei se eu tiver pedido a magma eu vou ficar muito chateado vamos abrir aqui nossa quase eu meia não se destacar vamos abrir aqui nada tá a minha segura arma mais decente que o Ita aqui embaixo eu vim daqui vamos gerar a válvula então ok pessoal tive que dar uma parada aqui desculpa mas tô aqui de volta é eu não sei se vocês estão comentando alguma coisa ah Kai vai não sei o que porque porque eu tô gravando na casa de um amigo e eu tô gravando tudo eu tô gravando o jogo inteiro eu tô jogando o jogo todo então eu não sei os comentários de vocês nem nada disso só avisando aí pra caso alguém comentou imaginando que alguém comentou que eu não estou escutando os comentários é por isso porque eu tô gravando tudo tudo junto né a gente acha que a gente ia pegar uma válvula acabou com o caralho do caralho solto aí fuzir não é não perdido estou ah eu posso tirar aqui vou tirar lá remédio tá bom tem que ficar de olho com a aranha que a aranha tá aqui né a ela ali ó abre fecha perdido perdido estou a aranha e aí óbvio e aí óbvio e aí óbvio óbvio e aí aí sim eu peguei um fusível né você tem que colocar em algum lugar aonde eu não sei foi daqui que eu peguei o pai dos que cacete ficou verde um treco ficou verde ah esqueci de fechar por da porta ah tá 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 já sei o que fazer vou tentar novamente tá momento pessoal eu coloquei tentar novamente porque eu coloquei o fusível lá no negócio e é pra colocar na porta então só pra não perder tempo né também eu tomei um dano à toa né praticamente e bom a porta tem que passar a porta qual porta que é eu não sei se ela é pra calça pro lado de lá é essa aqui é essa fecha 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 o jogo deu exatamente duas balas ok pra gente poder pegar aquelas a folga então a merkin aqui a tira pega a folga e combina com o clube do químico então se pegar uma bala para ganhar 10 e na outra e no outro barril que não só está eu pego o remédio que não é não vou pegar o remédio que eu não lembro onde ele tá então vamos aqui fechar porque a garanha não entra se você fez nossa que cagada do caralho puta que ele tá aí vamos com calma né segundo sempre muito e muita nada porque também tá truncado então terceiro vai andando com calma munição de metralhadora a gente pegou agora a metralhadora que é importante aqui também fecha e quem tem o que tem que ser um olhar tudo aqui em cima aqui em cima não tá aberto né ali uma bomba é uma bomba que ele não é muito para me tirar uma bomba você parece um bom não sei bom aqui também não abrir fechar não vou deixar aberto vai nada meia liga a lanterna por favor obrigado aqui dentro sala de controle eu acho eu acho que tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom primeiro deixa eu ver se tem os itens aqui no momento deixa eu ver aqui ó mais uma fita aqui tem uma coisa ai carai jogo com azul eu tô falando falando que temos não é um dia que eu ia ver se a ouro que é a avengers a um um ralo jimony também mesmo no seu negócio de infecção com tosso e boletos do higiene que tinha os assombrados pois é do último o povo não é suficiente eu não devo ver os passos Sim, é sua culpa. Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer. Ela não atingiu você. É parte do seu impredor protocolo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Take it. Ela tem os tixões. Você encontra ela. Você fixa isso. Ok, Evie. Onde você está? Então, ok. Então, pessoal, eu acho que isso aqui é os verdadeiros pais dela. Ou não, né? Tô chutando. Munição de metralhadora. Eu tenho... Ah, velho. Assim é uma apaixona. Aqui, pra quem quiser ler. Beleza? Aqui tem um inventário. Espera que tem alguma coisa que... Hum? E... Eu criei um negócio pra salvar o game. O jogo salvou sozinho, na verdade, né? Estamos no navio. E... Só que, por enquanto, o navio é do bem, né? Encontrei Evie. Nossa! O pessoal tem muito caminho. Vamos... Vamos por aqui primeiro. Vamos com calma. Vamos por aqui primeiro. Não tô vendo nada ali. Aqui tá aberto. Trancada. Beleza. Subi. Subiu o quê? Aqui. Beleza. Não, mas por enquanto não. Vamos dar a volta aqui. Ah. A distância. Tá, aqui tá aberto. Não. Então tá. Então a linda, né? A Evelyn tá aqui nessa porta. Mas eu não quero... Ele tá aberto. Vai, tem muito caminho. Pera aí que eu tô... Tô perdido. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Volta aqui, né? Ah, meu Deus. Também tá aberto. Tá. Vamos... Isso aqui não é um vídeo, tá pessoal? Não dá pra parar. Só pra... Que os alguém queira saber. Eva. E... Suplemento. Aqui uma mochila. Não, pra aumentar não é não. Tá aberto aqui. Beleza, abri. Então tá. Uma das salas já se intercalaram, né? Ó. Beleza. Beleza. Uma sala intercalou. É... Aqui. O elevador. É melhor verificar o resto da onda primeiro. Tá. Mais uma porta. Ah, não. Isso aqui é a porta dele, né? Fecha aí. Vou deixar ela aberta. Aí eu sempre vejo ele e não entro nela, né? Melhor. Pera aí, rapaz. Beleza. Aqui. Essa porta dele a gente já foi. Aqui. Foi o atalho, né? Não. Esse aqui tá trancado. Tá trancado. Aí ó. Tem aqui e tem o duto. Vamos aqui primeiro. Munição. Trancada. E aqui. aberta, né? Tá bom. Só isso que eu tenho aqui? É. Abre. Ah, tem negócio preto de novo. Meu Deus do céu. Munição. Aqui uma porta. Não dá pra abrir. Óbvio. Uma gaveta, né? Um item. Uma erva. Subir. Subir é o quê? Isso não dá mesmo? Ah, aqui ó. Tem aqui também. Nossa, cara. Tem muita coisa. Bom. Já que a gente tá aqui, vamos subir aqui então. Ah, na verdade não. Intercalou tudo. Bom. É só isso então. Será que o... O jogo deixou eu pegar o... Abriu o elevador agora? Aqui ó. É melhor verificar o resto do andar primeiro. Tá bom. Tá bom. Tá bom jogo. Porta de emergência, né? Aqui ó. Tá bom. Tá boa pra abrir aqui. Tá bom. Muito bem aqui. Deixa eu ver. O que é que ela quer? Ela se tornou. Ficou, eu tenho que se livrar. Como vai? Ela se tornou. Apenas mais e excessiva de corpo. Ah, ela tá doente? É ela que cria os bichos pretos então. Acredito. Ah, sai, 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 sai. Fecha. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Esses aqui abram a porta? Não? Eu vi ela, ela correu pra cá, ó. Bom. Agora o elevador abrir. Ah, meu Deus, pera, pera, pera. Calma. Vamos com calma. Ai, que legal. Toma. É, pessoal, é melhor só tirar na cabeça mesmo, mais rápido. Aqui, ó. Aqui, ó. Os fusivos aqui, ó. Né, não? Posso tirar, não? Posso não. Então... Não está funcionando. Não está funcionando. É C2, então. Ok, ó. Ela está perto, né? Ao mesmo tempo que ela está longe. Cacete, hein? Toma. dos crusivos aqui. De nada aqui? Cacete. gesنا. Buschamos. Tem nada aqui. a gente economizar munição né porque né munição não é não sei se pau economizar mas eu vou tentar despistar ele eu acho que não é difícil não qualquer coisa provavelmente na hora de voltar o elevador eu vou peitar com ele mas tem problema não é do que o que que é isso aqui bom de controle remoto tá tô vendo o carro munição de um treinador é tudo bem aí ele me eu vou matar o jogo me de munição acredito que seja para matar esse cara aqui que pode atrapalhar eu acho né não sei o guardinho mais um negócio morto ok ele tá bem próximo oito aí precisa pegar esse negócio logo mil portas fábricas ela tem faca ela tem faca tem isso aí é uma faca de gente decente isso é uma faca de gente decente o livro que eu peguei o do químico a gente com o livro só isso então tá são três para três portas a esse jogo é maravilhoso você tá brava comigo estancada gente é eu acredito que agora não tem nada para fazer aqui mesmo é tem que voltar a ela ali filha da puta criança demoníaca do caralho a bom vou parando por aqui no próximo a gente continua já deu um tempo bom aí valeu